Mudando de assunto agora, gente, vamos falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid? Olha que maravilha, já somos 90 mil treslagoenses vacinados aí contra a Covid, olha que bacana. A campanha de imunização ainda segue hoje, viu gente, para adultos com duas doses e também para os idosos que estão recebendo aí a terceira dose, né? Por isso, gente, retornar para completar aí o ciclo vacinal é tão importante para o controle da pandemia. Esse aí é o seu Gregório, aposentado, tem 63 anos e voltou ontem à unidade de saúde do bairro Interlagos para receber a terceira dose da vacina contra a Covid. Não, agora a gente, eu me sinto imunizado, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. É uma dose de reforço, né? Que eu já tinha tomado as duas para a primeira, já. Em março, ele recebeu a segunda dose e agora, sem medo, voltou para receber a terceira. E aproveita para passar o recado. Acontece que tem que vacinar. Essa questão de não vacinar, isso é medieval, pelo amor de Deus. Bom, e chegou a minha vez de receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e agora, finalmente, eu estou imunizada completamente contra o novo coronavírus. Parece pouco, mas para mim, dose suficiente para me encher de esperança em meio a toda essa pandemia. Completar o esquema vacinal é super importante para conseguir um sistema imunológico forte o suficiente para não desenvolver quadros mais graves da Covid, caso seja contaminado pelo coronavírus. Não é porque o número de casos e óbitos do país, no município, tem diminuído que nós devemos negligenciar a segunda dose. Nós devemos nos imunizar para que a gente consiga não só a proteção individual, mas também a proteção coletiva, que a gente chama de proteção de rebanho, para que a gente consiga, enfim, bloquear esse vírus na nossa vida. Para isso, fique atento ao cronograma de vacinação dessa semana em Três Lagoas. Primeira dose para quem tem mais de 18 anos já está liberada. A segunda dose para quem recebeu a Coronavac há mais de 15 dias, para quem foi vacinado com a Pfizer em até 1º de julho, e AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose em até 9 de junho. Das 8 da manhã à 1 da tarde, os moradores podem ser imunizados nos postinhos de saúde. Das 2 da tarde às 8 da noite, aí somente a central de imunização é que aplica a vacina contra a Covid. Se atentar é um período mínimo de dois meses de intervalo, no máximo três meses. Esse período de três meses é o período máximo, ele não pode ser ultrapassado, mas ela pode ser recebida sim com um período de dois meses.